Vergonha na cara não tem, nem mesmo depois de idade Sempre enganando fiéis, sem dói nem piedade Agora o conselho do bispo, do capeta pra você É doar todos os seus bens pra ele antes de morrer Seu patrimônio agora, amigo, tem um novo destino Não é mais pros seus parentes, não é mais pros seus filhos O que conquistou na vida com tanta luta e trabalho Quer que passe tudo pra igreja, foi esse dele o recado Se quer agradar, Deus é as palavras que ele usou Antes de passar pra eternidade, nos deu o que conquistou Dois bilhões de patrimônio, o homem já acumulou Com essa labia de malandro, quanta gente já enganou No vídeo ele fala com absoluta clareza Pessoas que tem bens, propriedades, tem riqueza Que se você quer fazer algo que agrade a Deus Antes de morrer pro universal Doe tudo que é seu, e a igreja avança o trabalho de evangelização Pois pra outras pessoas temos essa missão O que tem ou não é meu, na verdade não temos nada Quem der tudo pro igreja antes de morrer, a Deus agrada Meu quantas pessoas vivem hoje em de favor Porque casa, apartamento pra esses pilantra do ouro Pessoas manipuladas passando por depressões Perdendo tudo que tinha na vida pra charlatões Agora até na hora de morrer Maluco com a cara de pau ainda quer roubar você E o pior que tem gente que ainda acredita nisso Não percebe a vida afundando por conta de fanatismo O que faltava pra muita gente não é conselho meu nem seu É procurar aprender a verdadeira palavra de Deus Que tá de graça na bíblia e Deus não quer nada em troca Com verdadeiro evangelho muita gente nem se importa Vergonha na cara não tem nem mesmo depois de idade Sempre enganando fiéis sem dó e nem piedade Agora o conselho do bispo do capeta pra você É doar todos os seus bens pra ele antes de morrer Seu patrimônio é o agora amigo teu novo destino Não é mais pros seus parentes Não é mais pros seus filhos O que conquistou na vida com tanta luta e trabalho Quer que passe tudo pra igreja Foi esse dele o recado Se quer agradar a Deus é as palavras que ele usou Antes de passar pra eternidade nos deu o que conquistou Dois bilhões de patrimônio o homem já acumulou Com essa labia de malandro quanta gente já enganou